Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar um assunto bem interessante, hoje vamos responder a pergunta da Terezinha. E a pergunta dela é assim, a máquina de costura dela sempre, sempre está arrebentando uma linha. Então, o que será que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? Então, neste vídeo, pessoal, eu quero ser bem rápido e bem breve, não vou ficar falando muitas coisas, até as coisas um pouco mais complicadas, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso. Eu vou até deixar depois, no final aqui deste vídeo, o card para você assistir, tá bom? No entanto, pessoal, tem algumas coisas que são principais, que normalmente é cerca de 70% da possibilidade de estar acontecendo em sua máquina de costura se a linha está constantemente quebrando. Então, fica aqui neste vídeo, que vai ser rapidinho, vou tentar mostrar para vocês o que pode estar acontecendo com sua máquina, tá bom? E caso você desejar que suas perguntas sejam respondidas aqui no canal, como, por exemplo, da Terezinha, é só você deixar seus comentários aqui embaixo, que eu vou responder, vou pegar esses comentários, vou guardar e vou responder eles, tá bem? E também, pessoal, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante o Universo da Costura quando vocês fazem isso, tá bom? A maioria das pessoas que assistem aqui no canal, eles não são inscritos. Então, se inscreva, não custa absolutamente nada, você vai receber as notificações, principalmente, você que tem uma máquina de costura, vai ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, então, pessoal, qual que é a primeira coisa que você precisa verificar, no caso de sua linha estiver arrebentando? A primeira coisa, sempre, sempre que você vai fazer, é verificar a passagem da linha. A maioria dos problemas é porque a pessoa passou a linha de um modo errado, passou em um lugar que não deveria passar, e por causa disso está arrebentando. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa verificar é como é referente a sua, a sua, a própria linha. Será que a sua linha já não ficou muito tempo guardada e, por causa disso, ela está arrebentando? Ela não já está agasta, não já está, por assim dizer, podre por causa disso, está dando este problema? Para poder resolver isso, é muito fácil. É só você pegar a sua linha e tentar quebrar ela. Se ela quebrar muito fácil, automaticamente, você vai saber que já não, é... ela já está com problema e não tem como mais você utilizar. Este é o segundo ponto que você já precisa verificar. O terceiro ponto, pessoal, é óbvio, mas, sem mentira, muitas pessoas acabam caindo neste problema e, por causa disso, que fica arrebentando a linha. É a tensão da linha, pessoal. Se a tensão da sua linha, lá no tensionador, ele for muito apertado, muito apertado, automaticamente, ela vai quebrar. Então, assim, cada tipo de tecido vai ser um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que você está costurando aí, tá, legal, e está costurando um tecido fino e não está arrebentando a linha. Aí, de repente, você vai lá e coloca um tecido mais grosso e começa a arrebentar a linha. Mas por que começa a arrebentar a linha se ele é mais grosso e o mais fino não estava arrebentando a linha? Isso porque, pessoal, que não importa o tipo de tecido que você for costurar, você tem que mexer lá no tensor, porque quanto mais grosso ele for, ele vai apertar mais a linha. E por causa que ele vai apertar mais a linha, você vai acabar arrebentando ela. Então, por isso, sempre você tem que mudar a tensão, tá bom? Esse é um ponto que, talvez, pode estar acontecendo com você. E é um ponto que realmente acontece bastante, tá bom? Que é a questão da tensão da linha. Um outro ponto, pessoal, que é muito importante você verificar é a sua chapa da agulha. Às vezes, a chapa da agulha, pessoal, ali naquela parte do furo, ele fica cheio de rebarbinhas, cheio de fiapos. E por causa desses fiapos, automaticamente acaba também arrebentando a linha de sua máquina de costura. Eu sei que dá muita dor de cabeça, mas você precisa verificar. Porque tem pessoas que utilizam ali a chapa da agulha por toda a vida. E por causa disso, acaba arrebentando a sua linha, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês façam é assim. O que você vai fazer? Você vai olhar todos os lugares que a linha passa, exatamente em todo o caminho que ela está passando em sua máquina de costura. Cada máquina vai ser diferente, mesmo que é uma industrial, uma overlock, uma interlock, galoneira, doméstica. Não importa. Você vai olhar todos os pontos que ela está passando, beleza? E você vai ver se não tem farpas. Ou seja, se não tem nada que pode cortar a linha ali. Porque muitos dos problemas, às vezes, você pode... Às vezes, você fica quebrando a cabeça. Fica ali horas, 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 dias e não consegue achar. Às vezes, é um lugar que ela está passando e tem uma ponta afiada que está arrebentando uma linha. Agora, tenta imaginar, pessoal, a máquina de costura costurando frequentemente, alta velocidade, a linha passando ali muito rápido e vai estar passando nas rebarbas e, automaticamente, vai arrebentar a sua linha. Este é um ponto muito importante que você precisa considerar, verificar cada ponto de sua máquina de costura, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que você precisa verificar é algo que se torna um pouco mais complicado, tá? Isso aí é mais quem tem um pouco mais de conhecimento, que é importante fazer. Porque se você não tem tanto conhecimento, se torna um pouco mais complicado. Que é a questão, pessoal, da sincronização de sua máquina de costura. Como assim, Rodrigo, a sincronização? É assim, pessoal. Chega uma hora que pode acontecer de a sua lançadeira, sua lançadeira, ela começa a pegar ali na agulha. Mesmo assim, a sua agulha, a sua máquina de costura, ela vai costurar, vai continuar fazendo ponto do mesmo jeito. Mas, ocasiona, pessoal, de ela começar a cortar a linha. A própria lançadeira começa a cortar a linha. Por quê? Na própria ponta da lançadeira já acabou sendo danificada e tem essa rebarba. E por causa disso, está ocasionando esse problema. Se sua máquina de costura está com esse problema, você vai precisar fazer algumas regulagens. Como o distanciamento da agulha com a lançadeira e assim por diante. No entanto, pessoal, mas não é um bicho de sete cabeças de poder fazer essa regulagem, tá? Muitos dos meus alunos, no momento que eles começaram a aprender a fazer essa regulagem, eles não acreditaram que não era tão difícil de se fazer e automaticamente elimina muitos dos problemas que podem acontecer em sua máquina de costura. Então, pessoal, basicamente é isso que eu mencionei para vocês. Caso você desejar, no final deste vídeo eu vou deixar aí um quadrinho para você ver. Um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre a quebra da linha. Mas, cerca de 70% dos problemas que acabam acontecendo, é isso que eu acabei de citar para você. Espero que você consiga arrumar a sua máquina de costura, Terezinha, né? Que acabou escrevendo aqui. E lembrando, pessoal, eu quero lhe pedir, se você desejar, se inscreva no canal, ajude nós. E lembrando também, pessoal, que nós temos o nosso Instagram. Se você quiser saber tudo o que acontece aqui ao redor, ou seja, atrás da câmera, vai lá, que nós estamos postando coisas diferentes lá. E também temos o nosso Telegram, que está aparecendo aqui, que está aqui embaixo, na verdade, que você vai receber todas as notificações. Beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.